Exatamente, exatamente. Agora, Paulo, vamos falar de uma luta que é considerada pelo pessoal que gosta de fazer aqueles vídeos na internet, enfim, para falar sobre o valor do jiu-jitsu frente a situações adversas, né? Ou seja, quando você pensa que está tudo perdido, o jiu-jitsu chega lá e salva você, né? Essa luta, mais de uma vez, eu recebi em grupos, enfim. Ó, o jiu-jitsu salva, eu vou ver lá quem que é. A gente vai lá para 20 de julho de 2009, no Dream 10, em Saitama. Melvin Manhoff, né? É Melvin Manhoff, né? É Manhoff que se pronuncia, né? Paulo Filho contra Melvin Manhoff. E é uma luta, Paulão. Já vou dar um spoiler aqui. Ela termina com 2 minutos e 35 do primeiro round. Cara, mas quem assiste essa luta, praticamente já fala, não, está tudo perdido, está acabado, não tem mais jeito. Porque a gente junta, claro, um cara que, no seu caso, tem a origem da luta de chão, judô, jiu-jitsu, tem uma pegada forte, mas não é o seu carro-chefe, né? Aguenta a pancada, claro. Mas, lógico, o Melvin Manhoff, ele vem dessa formação básica. Ele é um cara que vem da luta em pé, do kickboxer, né? É um cara, assim, super agressivo. E, de novo, eu acho que, assim, fisicamente ele é muito maior que você. Assim, num dia normal, ele pesa muito mais que você, né? A impressão que eu tenho. Ele é um cara grande, né? Na verdade, não muito, né? Eu fiquei sabendo que ele pesou, acho que, 4 ou 5 quilos a mais do que eu, né? Porque ele tem muita massa muscular, mas ele não tem ossatura tão pesada, né? Então, assim, quando a gente se encarou que eu botei a mão, assim, perto da mão dele, eu vi que a minha mão era 3 da dele, viu? Então, assim, meu pulso era 3 do dele, viu? Então, assim, ele era um cara muito hipertrofiado, mas não era tão pesado, não. Eu que não conseguia subir muito de peso. Eu que não tinha muito... Eu não sabia... O brasileiro tem dificuldade, né, cara? Os gringos, eles conseguem perder 20 quilos e ganhar os 20, entendeu? Gringo de 70 quilos luta com 84, né? Eu, de 84, não conseguia passar de 90, né? É, essa luta, ó, Paulão, a gente sabe que, pô, ele era super agressivo, né, cara? Vamos ver que essa luta é icônica. Essa luta é icônica, cara. Paulão, ninguém nunca viu alguém... Você narrando a tua própria luta, Paulão? É, aí, eu já entrei no módulo automático, né, cara? Aí, na hora que eu olhei para a cara, porque ele ficou me provocando ali nos bastidores, a gente estava sempre andando com um grupo de amigos ali, e ele, né, aquela coisa, aquela... Ficava me olhando assim, passava tudo, com as roupas assim, maneiras, assim, ficava me olhando, de cima e baixo, e eu ali com a camisa xadrez, que eu tinha uma camiseta... Até aqui eu entrei na luta, e ele foi me provocando ali, aquilo foi me deixando puto, né, cara? Falei, pô... E ele entrou com a saia e você gosta. É, eu pensei comigo, eu falei, porra, cara, esse cara tem uma chance de me dar uma porrada e me desligar, né, cara? Eu tenho uma chance que eu... Eu sempre acreditei, entendeu? Que uma luta... Porque ele é um cara que é striker puro, né? Ele não tem a defesa de queda muito forte, ele não tem uma guarda defensiva, não tem nada, ele só sabe bater. Falei, bom, cara, se eu suportar o início ali, cara, quando ele der uma cansada e eu botar a mão nele, eu tenho certeza que eu resolvo. Então não foi muito... Falar a verdade, não foi muito... Não senti... Não me senti surpreso de ter ganho essa luta com... Da forma que foi, não, honestamente. Vamos voltar a esse começo ali que já foi quente, né? Que ele veio já pra acertar uma, ó, e ficou meio perdido ali, né? É, eu consegui clinchar certinho no time certo, sem levar um golpe. Só que essa lona escorrega muito, cara. Quando eu fui pressionar ele na corda, eu patinei. Aí quando eu patinei, ele veio no pião e aí começou o inferno, né? Aí começou o inferno. Ô, Paulo, e fazer um double leg num cara canhoto, eu acho que é bem mais difícil, né, cara? Então aí o que aconteceu mesmo foi que, na verdade, eu não queria muito entrar muito embaixo, né? Com medo do joelho de encontro. Queria trabalhar no tronco. Mas aí eu, infelizmente, eu escorreguei, queimei a entrada e ele veio, né, cara? E a minha sorte é que ele não chutou, né, cara? Se ele trabalhasse mais os low kicks aí, ele podia ter prejudicado bastante. Aí todo mundo acha que eu tomei um knockdown. Na verdade, eu não tomei um knockdown. Eu senti o golpe e eu puxei pra guarda. Eu falei, eu vou quebrar o ímpeto dele aqui, vou puxar e vou me recuperar aqui no chão, né, cara? E aí ficou mais difícil ele me acertar aí com tanta precisão, né? Como ele tava em pé, né, cara? Eu meio que até forço ele, né? Eu chamo ele pra me bater, porque ele já tava bem ofegante aí. Ah, isso já tá? Tava muito ofegante. Muito ofegante. Batei grana também, né? Ele tava bem ofegante e eu tava zero bala. Aí quando eu percebi que ele tava bem ofegante, eu tentei arrasco de gancho. Foi na hora que ele botou as mãos em mim e ficou em pé. Aí botou a mão na cintura, já deu aquela puxada. Eu falei, bom, agora é meu momento, né? Ele ainda levei umas porradas aí, né, cara? Ele deu um chute bom. Era uma luta muito arriscada, né, cara? Muito franca, né? É, outra arriscada. Olha isso, olha isso. Aí ele me acertou uma porrada boa aí que... Ali ele morreu. Aí ele morreu. Ah, quando eu botei a mão aí, tu vê que ele não se mexe, entendeu? Você vê que ele não se mexe. É uma montada monstra, né? É, ele fica meio que paradão ali, ele já tava cansado, né, cara? Aí eu já dei essa montada bem no peito ali pra tirar, né, a barrigada dele. Correu o cotovelo dele pra dentro. A chave de braço que o Néstor Oswaldo Alves ensinou aí. Essa quebrada ali. E ele mesmo capotou pra... Capotou pra morte, né? É que não dá pra ouvir o Paulão, que me lembra muito essa luta, o pessoal que tava narrando essa luta, tava assim, quase colocando a garganta pra fora, eles gritavam, ninguém acredita. É que assim, o Paulão, ele tem muito essa coisa do pitbull, o pitbull porque quando ele briga, né, ele acha que ele tá ganhando, mesmo ele perdendo, né? E o Paulão falando isso aí que ele falou hoje, não, eu tava tranquilo, eu saio, cara, mas quem tava fora, você tem certeza que pra gente que tá fora, você fala, meu, acabou. Agora, né, não tem mais o que fazer, acabou. O cara, a gente sabe que o cara é bom de pé, e ali, mesmo você, você tá, tudo bem que você tá lá dentro da luta, mas nós estamos assistindo aqui e falar, meu, ele vai acertar um ali. Exatamente. E dá a impressão, realmente, que você ia tomar um prejuízo ali, né? Quando eu vou confessar com vocês aqui, cara, eu não senti, cara, não ficou hematoma, não ficou nada, entendeu? Eu senti uma tijolada que ele me deu ali na... Foi no último lance ali, quando eu agarrei ele, que ele me deu umas porradas, eu fiquei meio perdido ali, meio patinando, pra tentar agarrar ele. Uma porrada que eu senti só um flash, putz. Aí eu já peguei, agarrei no pescoço dele e já fiz a torção de guardilho. Na verdade, não foi nem ultimata, fiz mais o desequilíbrio, né? E aí ele já caiu e já tava morto, já tava morto. Só fez o Kuzush ali e ele já caiu, né? Exatamente. Eu fiz o Kuzush ali, desequilibrei e ele já caiu. Já tava entregue. É como eu te falei, eu reparei, né? Ele tava em cima de mim, bem oferente. E eu tava inteiro, porque eu só tinha apanhado. Entendeu? E ele provavelmente achou que ia ganhar a luta ali antes, né? Ele foi com tudo, né? É, ali na verdade, na verdade, cara, eu acho que ele pecou e não teve chutado. Se ele combinasse que o irmão afastasse e descesse as lambadas na minha perna ali, talvez o resultado pudesse ser diferente. Eu acho que ele quis definir ali, né, Paulão? Ali na hora que você caiu, ele falou, ó, vou pra definir, né? E aí eu vi os highlights dele, cara, eu falei, porra, esse negão pega de mão, o cara tem uma pegada. E na hora eu não achei isso, entendeu? Eu não sei se ele não acertou, não sei se o tipo de susto ali, né? Porque, meu irmão, na hora você tem que se virar nos 30, né, cara? Acho que o instinto prevaleceu ali, graças a Deus não entrou, porque a gente sabe que a mão, quando entra, não tem queixo duro. Graças a Deus a mão não entrou, cara. E aí eu fui feliz ali, né, porque eu sempre penso nesse raciocínio, né, cara? Ele na praia dele, ele na praia dele. Ele na minha praia, ele vai nadar conforme, ele vai dançar conforme a minha música, né, cara? Então, eu não sou daquele cara que, quando eu ganho a posição, eu evito bater, ok, você acaba desequilibrando. Eu tento sempre jogar na progressiva, dou uma cutucada ou outra só pro cara me ganhar um espacinho e tento sempre finalizar, entendeu? Esqueço um pouquinho, igual de grande empalda, já foi um tempo. Naquela época eu já tinha esse entendimento de que eu tinha que, né, na hora do chão, esquecer um pouquinho de bater. Bota giro que eu acho difícil o cara acompanhar um jogador de jiu-jitsu, né? Com faixa preta, o cara já competiu, o cara experimentado nas competições de jiu-jitsu e de submixo. Eu acho difícil o cara ver esse BBMA te acompanhar, entendeu? Como seria muito difícil que ele acompanhe ele, né, no esparro, por exemplo, né? Quando chegou ali, eu falei, ah, aqui é comigo. Eu acho que é o erro que a maioria da galera hoje em dia comete, né? A galera boa de chão é ficar ali dentro da guarda batendo, né? Em vez de fingir que vai dar uma porrada, o cara vai abrir, já dá a perna pro lado, passa, faz o controle, né? Usa o jiu-jitsu mesmo, entendeu? Explorar mais o que sabe, né? É, porque o cara não vai te acompanhar, cara, entendeu? A gente perde todos os... A gente pode perder no rest, a gente pode perder na trocação. Agora, porra, quem fez a história do jiu-jitsu, competiu verdadeiramente no jiu-jitsu, adquiriu títulos, pô, cara, eu acho inadmissível um cara desse endurecer comigo, entendeu? Então, você viu que eu botei um jogo básico ali, pô, eu derrubei, cruzei o joelho, passei, montei, joguei a montada lá no peito pra tirar essa barrigada dele, pô, eu o cotovelo pra dentro, abafei, rodei e peguei, entendeu? Uma coisa assim, simples. Agora, vai que eu caia por cima, quero bater, quero descontar, fico nervoso. Pô, aí ele se recupera, fica em pé aí, meu irmão. Podia ser que o resultado mudasse, né? Era a tua chance ali, não podia perder mesmo. Exatamente, exatamente. E como o round era 10 minutos, pô, falei, ah, tem todo o tempo do mundo aqui pra... Pra poder me ajeitar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí